A gente fala agora sobre as pessoas em situação de rua, uma situação presente aqui no DF e em todo o país. Para ajudar e orientar essas pessoas, equipes do GDF vão visitar 11 pontos na Asa Norte. E a Cristina Otaviano vai explicar para a gente agora como é que isso se dá, quais são esses pontos e quais são os direitos e deveres dessas pessoas que vão encontrar com essas equipes do GDF, que são várias pastas diferentes reunidas para essa ação. Né, Cris? Bom dia para você. Oi, Neila. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF e no ar. Neila, essa é uma situação presente aqui no país, em vários locais, no mundo inteiro, mas Brasília, aqui dentro do Brasil, tem um recorde, viu? Eu estou com um levantamento aqui do Ministério dos Direitos Humanos que fez uma pesquisa aí ao longo dos últimos dois anos sobre essa questão da situação das pessoas que vivem nas ruas. E o Distrito Federal é a capital do país que tem o maior número de pessoas na rua em relação à população total. A gente tem três pessoas em situação de rua aqui no Distrito Federal a cada 100 mil habitantes e isso, nenhuma capital do país se compara, viu? E isso é algo que realmente precisa um trato. O trabalho hoje da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o pessoal do DF Legal, é abordar esse pessoal, em especial nesses endereços aqui na Asa Norte, e conversar com eles, saber se quem está em situação de rua está, por exemplo, cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal para ter acesso a benefícios sociais. Entra aí Bolsa Família e demais benefícios. Aquelas pessoas idosas com deficiência recebem benefícios acumulados, as famílias recebem benefícios acumulados, e essa já é uma importante atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Um outro oferecimento que vai ser feito a essas pessoas que vivem nessa condição é que elas possam ir para um abrigo, casas provisórias, casas de passagem, que são aquelas que você só passa a noite ali, depois continua o seu dia, ou os abrigos para que você possa se reestabelecer. E é previsto também que o pessoal da Secretaria de Trabalho esteja atuando junto hoje, e o pessoal também das pastas de saúde estejam atuando para checar a questão de saúde e a questão também de trabalho dessas pessoas que vivem na rua. Esse levantamento do Ministério, ele traz outros dados importantes ou relevantes para a gente considerar aqui em relação a essas pessoas que vivem na rua. Foi perguntado a essas pessoas que participaram desses fóruns de pesquisa, desse levantamento que estão cadastradas no Cadúnico do Governo Federal, que tipo de situação levou cada uma dessas pessoas a viverem na rua. As principais questões levantadas aqui, Neila, são as pessoas que, de alguma maneira, tiveram desacordo com familiares, aquelas pessoas que perderam o emprego, estão em segundo lugar no ranking, e em terceiro lugar no ranking, as pessoas que, de alguma maneira, se envolveram com bebidas alcoólicas ou drogas. A gente tem também um perfil aqui dessas pessoas que vivem nessa condição, geralmente são homens com idade entre 29 até 59 anos, em grande maioria homens nessa faixa etária que eu citei, a maior parte pessoas adultas. E olha que curioso, 90% dessas pessoas já passaram por escola e a maior parte delas já teve algum tipo de emprego durante a vida em que não vivia na rua, apesar de terem passado a estar nessa condição de situação de rua. O Brasil tem leis robustas de proteção a esse tipo de público e a assistência social, esse trabalho que vai ser feito hoje aqui na Asa Norte, é certamente um caminho para dar apoio e suporte a essa população. Cris, é um convite para um recomeço, né? São possibilidades oferecidas para que essa pessoa consiga dar um passo que é imenso para elas de sair das ruas e recomeçar. Para eles, às vezes, é muito mais fácil lidar com essa realidade que eles já conhecem há alguns anos do que recomeçar, do que encarar a família novamente, do que enfrentar o vício. Então, as secretarias estão reunidas de saúde, de habitação, para trazer novas possibilidades, é uma mãozinha para ajudar essas pessoas a saírem das ruas e mudar definitivamente essa realidade mais uma vez, porque é possível recomeçar.